Começou na sexta-feira e deve seguir até amanhã, dia 2 de novembro, a Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal. A fiscalização tem o objetivo de garantir a segurança e fluidez do trânsito nas BRs de Rondônia. De acordo com a PRF, a corporação intensificou a vigilância em pontos mapeados, com foco na diminuição dos acidentes de trânsito e no combate aos crimes, reforçando o policiamento ostensivo e preventivo. Estaremos com os nossos policiais em pontos estratégicos das rodovias, já mapeados anteriormente, locais onde são conhecidos por excesso de velocidade, condutas imprudentes dos motoristas, como excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido e também atividades contra a lei. A Polícia Rodoviária Federal orienta o motorista que for pegar a estrada nesse feriadão para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Todos os usuários do veículo, quem está dentro do carro, utilizando cinto de segurança ou assento apropriado para as crianças menores, seja o bebê de conforto, a cadeirinha ou assento de elevação, se beber, não os dirija. Em caso de emergência e urgência, entre em contato com a Polícia Rodoviária Federal no 191. A Polícia Rodoviária Federal no 191.